Eu gosto de pensar que a multidão estava na frente da casa de Jesus, então eles tiveram que subir numa casa próxima. E eu fico imaginando, irmãos, e a minha mente, ela passeia nessa dificuldade. Eu fico imaginando quatro rapazes, sabe, içando um amigo com cordas, quem sabe. Se houve uma escada ali, tudo bem, glória a Deus pela escada, mas se eles tiveram que subir com a maior dificuldade, vocês conseguem ver como essa dificuldade empresta uma maior beleza à cena? O rapaz paralítico, quem sabe, ali todo comedido, envergonhado, a multidão nesse momento olhando para eles, e ele sendo levantado até o telhado e falando para os amigos assim, rapaz, isso não vai dar certo não, o que será que Jesus vai pensar? Olha a multidão olhando para nós, quem sabe as pessoas da multidão enxergando tudo aquilo, e dizendo assim, ah, esses aí querem aparecer, todo mundo está esperando aqui a vez, e eles vão por um caminho alternativo. Mas que vez, irmãos, ninguém se diz, faz para ninguém, não tinha essa de vez. Eles estavam criando um caminho, eles estavam enxergando possibilidades. Bons amigos enxergam possibilidades, sabe? A causa na justiça é difícil, o bom amigo diz, vai dar certo, o advogado é bom, Deus é conosco, vai dar certo. Às vezes o diagnóstico não é dos melhores, e você faz questão de compartilhar com aquele amigo, que vai sentir com o seu coração e vai dizer, meu irmão, a última palavra não é do médico, a última palavra é de Deus. Descanse o seu coração. Às vezes a família passa por um percalço, uma situação difícil, e Deus levanta aquele amigo para dizer, ó, guarda o teu coração, não se preocupa não. O nosso Deus é Deus que resolve demandas, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. E esses amigos eram amigos assim, amigos que estavam ali para o que der e vier. Amigos que resolviam demandas. E eu quero acreditar que com essa dificuldade, eles subiram no telhado. Levaram um amigo. Subiram um amigo. Se aproximaram da casa de Jesus. E eles começaram, nesse momento, a abrir a casa. O telhado da casa começou a ruir, irmão. Vocês conseguem imaginar essa cena? Do telhado da casa do Senhor Jesus ruindo. A poeira do telhado caindo em Jesus, irmãos. A sala repleta de pessoas. Repleta de pessoas. Repleta. E nesse momento, todo mundo olha para cima e começa a se perguntar o que será que está acontecendo aqui. O que é isso? Como é que esses rapazes têm essa coragem de fazer algo assim? É extraordinário. É extraordinário, irmãos, a maneira como Jesus trabalha. Eu quero acreditar que em todo o tempo foi Deus que esteve colocando aquilo nos corações daqueles rapazes. E eles subiram aquele telhado com o coração cheio de alegria e paz. Até que finalmente, irmãos, algo extraordinário aconteceu. O rapaz que até então era paralítico, o rapaz que até então era deficiente, foi colocado na presença de Jesus. E no momento em que ele foi colocado na presença de Jesus, irmãos, os doutores da lei provavelmente olharam para tudo aquilo e pensaram assim. Como é que eles têm coragem de fazer uma coisa dessas? Ideias revolucionárias causam isso em nosso coração, não é verdade? Ideias revolucionárias causam isso em nosso coração. Como é que eles têm coragem de fazer uma coisa dessas? Jesus, por sua vez, olhava para aquele rapaz e, quem sabe, pensava assim. Puxa vida, que ideia genial. Ah, irmãos, eu tenho certeza no meu coração, aqui no meu coração, que Jesus olhou para tudo aquilo e falou assim. Rapaz, que ideia genial. Como é que eles pensaram nisso? Abrir o telhado da minha casa e colocar o amigo aqui. Eu queria ter amigos assim. Você queria ter amigos assim? Você consegue imaginar essa cena no seu coração? Você consegue imaginar Jesus sentado na sala da casa dele e aquela corda descendo o rapaz assim, irmãos? O semblante do rapaz olhando para Jesus, os doutores da lei, todos eles siderados, boquiabertos, olhando aquilo, a poeira caindo. Que coisa extraordinária! Que estratégia evangelística sensacional! Mas o que me chama a atenção agora é a expectativa que ficou ali em cima do telhado. Por que em cima do telhado? Porque os amigos não sabiam se daria certo ou não. Você consegue acompanhar isso? Eles não sabiam se daria certo. Eles não sabiam qual seria a reação de Jesus. Até que finalmente, vendo-lhes a fé, vendo-lhes a fé, vendo a fé dos quatro amigos, vendo-lhes a fé, vendo aquela ideia genial, Jesus olha para o paralítico e diz assim, meus irmãos, prestem atenção. Filho, os teus pecados estão perdoados. Glória a Deus! Você consegue imaginar como o telhado ficou? Meu Deus do céu, irmãos! Os teus pecados estão perdoados. salvação, irmãos! Bons amigos nos colocam na presença de Jesus. Bons amigos querem ver as nossas almas eternas em paz, em comunhão com Deus. Amém, mecha, Amém. Amém.